Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo, nós estamos na aula de número 3 do oitavo ano. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos reinos dos seres vivos. Lembra lá que na nossa última aula nós trabalhamos os 3 primeiros reinos. Reino monera, que é o reino das bactérias e cianobactérias. Reino protista, que é o reino dos protozoários e algas unicelulares. E reino funge, que é o reino dos fungos. Ainda falta 2 para a gente estudar os 5. Na aula de hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver na telinha, o reino animal. Nós vamos ver quais são as características gerais desse reino, quem está dentro desse reino e qual é a importância dele no ecossistema. Uma aula bem tranquila. Acompanhe comigo na telinha, eu trouxe mais uma vez aquela informação que já foi passada na aula passada. Na biologia nós temos 5 grandes reinos, nós temos 5 grandes grupos, onde todos os seres vivos estão incluídos dentro de um grupo. O único ser que não está incluído dentro de nenhum grupo é o vírus, e eu já expliquei o porquê dele não estar inserido em nenhum dos grandes 5 reinos. Nós estamos no reino animal, que é o reino que nós vamos estudar hoje. Ali na telinha tem ali uma arvorezinha que representa os 5 reinos. Você tem o monera protista, que são os reinos com organismos mais simples. E depois você vai aumentando a complexidade dos seres. Você tem o reino funge, reino plantae e reino animalia, que é o reino que nós vamos estudar hoje, o reino dos animais. Você pode falar reino animalia, que é o nome em latim. Reino dos animais, ou até pode aparecer em alguns livros, reino metazoa. Que é um termo também biológico para animal. Então, ou animalia, animal ou metazoa. Mas é o reino dos animais ao qual nós estamos inseridos nele. Quais são as características gerais? Ou seja, aquelas características que todos os organismos que estão dentro do reino animal têm. Está ali na telinha, vamos lá. Todos os animais, todos os seres que estão dentro do reino animal são eucariontes. Eu já falei desse conceito para vocês. Eucariontes. Quem não sabe, dá uma pesquisadinha. As células dos organismos do reino animal são eucariontes. Além disso, todos os animais são heterótrofos. Ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Sem exceção, todos os animais são heterótrofos. Conceito básico de ciências também. Além disso, todos os animais são pluricelulares. Ou seja, o seu corpo é constituído de mais de um tipo de célula. Milhões, bilhões de células. Então, são todos pluricelulares. Você não vai encontrar um animal unicelular. E no reino animal, os animais podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Então, você vai encontrar, entre a diversidade de animais que existem, organismos que conseguem se reproduzir de forma sexuada. Ou seja, havendo ali fusão de gametas e troca de material genético. E aqueles que se reproduzem assexuadamente. Ele pega uma parte do seu corpo. No caso, por exemplo, de um brotamento. E a partir desse broto, ele forma um indivíduo geneticamente igual ao seu parental. Então, não tem variabilidade genética. Você vai encontrar os dois tipos de reprodução em organismos do reino animal. Ali na telinha fala. Existem milhares de organismos nesse reino. Que podem, basicamente, ser classificados em vertebrados e invertebrados. Gente, dentro desse reino, existem milhares de espécies. É impossível nós estudarmos todas. Então, a gente vai para as classificações mais básicas. Dentro do reino animal, que é um grupo muito grande. A gente pode dividir esse grupo em outros dois grupos menores. O grupo dos animais vertebrados. E o grupo dos animais invertebrados. A gente vai explorar essa classificação e trazer alguns exemplos para vocês. Então, vejam na telinha. Nós temos, de um lado, os animais vertebrados. Que são o quê? São os animais que possuem ossos. Formando uma coluna vertebral e um esqueleto. Então, ali, como exemplo, nós temos os anfíbios. Nós temos as aves. Nós temos os peixes. Nós, os mamíferos. Nós, seres humanos, somos animais vertebrados. Nós temos um sistema ósseo, uma coluna vertebral. Então, isso é uma característica nossa também. E, do outro lado, nós temos os animais invertebrados. Que são animais que não possuem ossos. Alguns possuem corpos moles. Ou estruturas rígidas externas. Então, quando o animal não tem um sistema interno ósseo que lhe dê sustentação. Ele vai procurar outras estratégias para ter essa sustentação. Essa proteção que o sistema ósseo dá. Alguns animais, eles se adaptam a ter o corpo mole. Outros, já formam um esqueleto externo. Que a gente chama de exoesqueleto. Que também vai dar proteção e sustentação para ele. Então, os animais que não são vertebrados, são invertebrados. E possuem ou corpos moles. Ou exoesqueletos. Que são como se fossem esqueletos externos. Ali como exemplo, a gente tem ali um crustáceo. Se você nunca viu a imagem de um crustáceo sendo esmagado por um carro ou por uma pessoa. Quando você esmaga, ele faz aquele som de crack. Porque você está quebrando o esqueleto externo que ele tem para a proteção do corpo. Então, ele tem um exoesqueleto. Ali, nós estamos vendo também um molusco. O molusco tem uma concha. Essa concha é como se fosse um exoesqueleto também. Ele usa para se proteger. De predadores. Então, os animais têm várias estratégias para pular essa desvantagem que é não ter um sistema ósseo. Então, essa é a classificação básica. Dentro do reino animal, nós temos animais vertebrados e invertebrados. No reino animal, os animais vertebrados, como eu falei mais uma vez. São animais que possuem ossos formando coluna vertebral e exoesqueleto. Esses animais vertebrados também têm outras características. Como, por exemplo, simetria bilateral. A maioria dos animais vertebrados têm simetria bilateral. Se você fizer uma linha longitudinal dividindo o corpo desse animal ao meio, um lado tende a ser quase que idêntico ao outro. Não vai ser 100% idêntico, mas tem ali um percentual de similaridade muito grande. Então, ele tem a simetria bilateral. Animais invertebrados, geralmente, não têm simetria bilateral. E os animais vertebrados possuem um sistema nervoso central, com o cérebro, com as terminações nervosas. Então, também é uma característica dos animais vertebrados. Como exemplo, eu coloquei para vocês, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos são animais vertebrados. Possuem ali uma coluna vertebral e um sistema ósseo interno. Os animais invertebrados, mais uma vez, são aqueles animais que não possuem ossos, ou possuem corpos moles ou estruturas rígidas externas. São bastante diversificados e apresentam as mais variadas formas e adaptações aos diferentes ambientes. Compreendem aproximadamente 95% das espécies de animais conhecidas. Ou seja, a maioria dos animais que nós conhecemos hoje são invertebrados. Só uma pequena porção que são vertebrados. Isso é uma característica interessante. Nós temos mais animais invertebrados no planeta Terra do que animais vertebrados. Ali do lado, eu coloquei para vocês alguns exemplos. Você tem ali alguns insetos, você tem ali alguns crustáceos, você tem ali animais de corpo mole, como as minhocas, os anelídeos. Então, a maioria dos animais que nós temos contato no dia a dia são animais invertebrados. E ali uma curiosidade, alguns animais, por características externas, morfológicas, eles podem ser confundidos com plantas. Um exemplo que está na telinha para vocês é a esponja do mar, o nosso querido Bob Esponja. Aquele desenho Bob Esponja, que todo mundo já assistiu ou assiste, o Bob Esponja é uma animação de um animal que realmente existe, que é a esponja do mar. Só que ali ele está de forma animada, para chamar a atenção, obviamente. O Bob Esponja é uma esponja do mar. E você olhando bem para a esponja do mar, à primeira vista, ele parece até uma planta. Você vê ali, ele está fixo, ele é céssio, não se move. Então, um leigo, a pessoa que não tem um conhecimento básico de ciências, ela vai achar que um porífero, que são as esponjas do mar, são plantas. Mas, na verdade, gente, os poríferos, que são as esponjas do mar, são os animais mais simples que nós temos no planeta Terra. Eles são a classe de animais mais simples que nós temos. São muito próximos das plantas, morfologicamente, morfologicamente, mas têm as suas particularidades que os definem como animais. Por exemplo, esponjas do mar são heterótrofas. Ou seja, elas não conseguem produzir o seu próprio alimento, elas pegam do meio externo. Então, isso é uma característica que difere em ela das plantas. Então, ali só uma curiosidade. A esponja do mar não é uma planta, é um animal. O Bob Esponja é um animal. E eu coloquei ali também o parceiro do Bob Esponja, o seu amigo, que é o Patrick. O Patrick, também, ele representa um animal que existe no meio aquático, que são as esponjas do mar. As esponjas do mar, elas pertencem ao grupo dos equinodernos, que também são animais. Se você olha para uma esponja do mar, um leigo, ele também vai pensar que a esponja do mar é uma espécie de planta, porque ali ela é um pouco... Ela se movimenta, mas é muito devagar. Ela vive em rochas. Então, o leigo vai achar que ela é uma planta, quando, na verdade, ela também é um animal. Ela pertence à classe dos equinodernos. E uma característica interessante, tá, gente? No mundo animal, ali no ambiente selvagem, estrelas do mar, elas predam esponjas do mar. Então, se o desenho do Bob Esponja fosse representar o que realmente acontece no ecossistema, o Patrick tentaria predar, a todo momento, o seu melhor amigo, que é o Bob Esponja. As esponjas do mar, gente, são carnívoras. Então, elas se alimentam de outros animais, inclusive esponjas do mar. Então, é engraçado você ver essa relação no ecossistema e, no desenho, ambos serem melhores amigos, quando, na verdade, deveriam estar ali, um tentando fugir do outro. O Bob Esponja tentando fugir do Patrick e o Patrick tentando predar o Bob Esponja. Ambos são animais que podem ser confundidos com plantas por aquela pessoa que é leiga, tá? Trouxe para vocês três questões que vão tentar resumir o que a gente viu na aula de hoje, tá, gente? É importante que vocês saiam dessa aula sabendo, né, as características básicas do reino animal, tá bom? Então, eucariontes, pluricelulares, heterótrofos, podem se reproduzir sexuada e assexuadamente, tá? Então, é importante que vocês tenham essa noção básica de características do reino animal, tá? Nossa primeira questão é de verdadeiro ou falso, né? Julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas sobre o reino animal. Você tem ali três assertivas para classificar como verdadeira ou falsa. A dois pergunta, quais as vantagens evolutivas de possuir estruturas ósseas, né? E a três, é possível encontrar animais que reproduzem-se assexuadamente? Bem fácil, né? Eu comentei sobre isso na nossa aula há poucos minutos, tá? Então vamos lá, resposta. Três, dois. A um, gente, como vocês podem ver na telinha, letra A e letra B estão corretas e a letra C está incorreta. Por que a letra A está correta? A letra A fala, todos os animais são constituídos por vários tipos de células, né? Ou seja, todos os animais são pluricelulares, correto? Você não vai encontrar um animal unicelular. Todos são pluricelulares, tá? B, não existem animais autotróficos. Correto também, todos os animais são heterotróficos. Ou seja, eles têm que conseguir o seu alimento do meio externo, o alimento que já está ali pronto, disponível para que ele só capture, tá? Organismos autotróficos geralmente são plantas, tá? Animais sempre serão heterotróficos, tá? Letra C. Por que a letra C está errada? Todo animal vertebrado possui exoesqueleto. Não, gente, todo animal vertebrado possui ossos internos, né? O animal que vai ter o exoesqueleto é porque ele não tem os ossos internos, ele vai fazer aquele exoesqueleto externo para proteger o seu corpo. É uma estratégia para ele tentar ali ter alguma vantagem em relação aos organismos que têm uma estrutura óssea interna, tá? Então, está errado. Todo animal vertebrado, ele não vai possuir exoesqueleto, ele vai possuir ossos internos, tá? A dois pergunta. Quais as vantagens evolutivas de possuir estruturas ósseas, né? Por que animais vertebrados, evolutivamente, têm mais vantagem que animais invertebrados? Eu comentei com vocês também, né? Ali na telinha está a resposta, ó. As estruturas ósseas permitem aos organismos atingirem maiores tamanhos, além de sustentarem o corpo e protegerem órgãos internos, tá, gente? Então, o nosso sistema ósseo, ele permite que nós possamos atingir tamanhos maiores, tá? Ele nos dá sustentação, né, nos permite ficar em pé com a ajuda dos músculos, lógico. E também tem a função de proteger órgãos internos, né? Nossa caixa toráxica, né, que é um conjunto de ossos, vai proteger órgãos importantes como o pulmão, por exemplo. Então, tem essa função muito importante de proteger órgãos internos, tá? E isso, evolutivamente, é uma vantagem, né? Então, animais vertebrados têm essa vantagem em relação a animais invertebrados, que não possuem ossos internos, tá? E a 3, é possível encontrar animais que reproduzam-se assexuadamente? Sim, falei pra vocês que os animais, existem animais que conseguem se reproduzir de forma assexuada. Um exemplo, as esponjas do mar, né, o nosso Bob Esponja. O Bob Esponja, que é uma esponja do mar, né, que é o animal mais simples que existe no planeta, ele consegue se reproduzir por brotamento, né? Surge um broto lateral do seu corpo, esse broto cai no chão, e dali se forma outro ser vivo que vai ser geneticamente idêntico ao seu parental, tá? Então, existem animais, sim, que conseguem se reproduzir assexuadamente, tá bom? Então, é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí, né, a mensagem principal da nossa aula, tá bom? Essa aula fica disponível na plataforma Eduk, para que vocês possam ter acesso quando acharem necessário. Desejo bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.